Major Meca, deputado do Castelo Branco, em total apoio a nossa PEC da Polícia Penal Estou com vocês para falar do apoio deles na nossa PEC Rapaziada, sabem que podem contar sempre com o nosso apoio Nosso gabinete é a extensão do trabalho e da casa de vocês Por senhor, deputado do Castelo Branco, em apoio a essa PEC Que vai dar credibilidade, vai dar honra e glória a essa profissão tão nobre Que é do policial penal e que até agora não foi devidamente valorizado Estamos juntos e juntos somos mais fortes Segretaria